Não, peraí, eu já tô voltando. Olha, temos um problema sério. O seu homem, esse Smith, apareceu, mas ele não tinha dinheiro. E aí, ele tentou renegociar e foi agressivo. Peraí, eu te ligo depois. Suspeito. Sem placa na frente. Aqui é 102, pode puxar uma placa? Bola, amor, bola, 162. Não, não. Maravilha. 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 O que é isso? O que é isso? O Tomo, versão brasileira Grupo Macias.